Todas as manhãs das segundas e quartas, a partir das oito e meia, são movimentadas aqui no ginásio de esportes do bairro La Salle. É o jogo do vôlei adaptado da areia para as quadras. No caso aqui hoje é o vôlei de areia, que é com seis, é a mesma regra, diferença só que a mulher pode sacar se for o saque por baixo, lançado com o pé dentro da quadra. E o homem não, ele tem que sacar todas as bolas, saque por baixo, fora da quadra. A adaptação do vôlei que torna possível a prática do esporte por pessoas da terceira idade tem diversos benefícios. Além do aspecto físico, tem a questão emocional, da integração, da convivência entre os colegas. O casal Fiorindo e Terezinha Emer diz que encontrou saúde e amizade aqui nos treinos. Eu não vejo a hora que chega o dia de vir para vir para cá, porque é muito bom. É o que está segurando nós vivos, ajudando nós a viver. Faz exercício aí, se movimenta aí, e amizade com os amigos ali e tudo. Dona Nadir é a mais idosa do grupo, 79 anos. Foi no médio que ele falou, continua jogando. Me deram os parabéns, porque 79 anos, e falaram assim, continua, porque tua saúde está boa, então continua jogando. É saúde e amizade em abundância para Dona Nadir. Se a gente faz amizade, a gente viaja, a gente... Olha, não tem explicação aí para vocês. Vive melhor. Nossa, e como? Seu Írio Marcomim e seu Casimiro Sartor Neto também dividem a opinião. Na verdade é um grupo gostoso, assim, é praticamente uma família. Isso faz bem para a mente também? Faz, além do físico, a mente é muito importante. Amizade com todos os que participam aí. E a gente até faz um apelo para vir mais participantes, para a gente fazer um time mais competitivo, ter mais gente para competir. Professor Douglas confirma os benefícios da prática do vôlei adaptado. São de saúde, né, desenvolvimento, tanto psicomotor como lateralidade deles, né, e a própria introdução entre eles, né, a amizade. De acordo com o professor, o Estado oficializou as competições entre idosos. Ano passado, o grupo já participou de jogos e para este ano já tem agenda. Temos duas competições este ano, Gido. Vai ter uma etapa em junho ou julho, se eu não me engano, e a outra vai ser em novembro, que daí é no litoral, né. Quem quiser se somar nos jogos é fácil. Vou comparecer aqui no ginásio, segunda e quarta, das oito às dez, né, no ginásio aqui do bairro La Salle. E aí, ou no Largo da Liberdade, para conversar comigo mesmo, né.